Aí pessoal, aqui nós temos o 21690 da Gontijo, ele tá aqui na linha de Rio de Janeiro para Maceió, saída 13 horas, classificado aí como executivo. Rio Doce, de Rio de Janeiro, para Coronel Fabriciano, saída 13h30, prefixo 62005, expressa adamantina, de Rio de Janeiro, para São Paulo, saída 13 horas, prefixo 422103, leito total. Aí pessoal, tá chegando aqui o 18210 da Gontijo, de Sobral, para Rio de Janeiro, tamo junto, meu parceiro. Brisa, saída 13 horas, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, boa viagem aí, meu parceiro. Na sequência, útil, Rio de Janeiro, Praia Grande, prefixo 11513. Rio de Janeiro, Teresópolis. Boa viagem aí, meu parceiro. E aí pessoal, pegar aqui a saída do Sambaio, de Rio de Janeiro, para Alfenas, saída 13 horas, prefixo 11881. Esse com o tema, Praia. E aí pessoal, pegar aqui a saída do Rio de Janeiro, Maceió. E aí pessoal, pegar aqui a saída do Rio de Janeiro, Maceió. E aí pessoal, tá chegando aqui o 419310 da Expresso do Sul, de São Paulo, para Rio de Janeiro, classificado como Semileito e Cama. E aí pessoal, tá chegando aqui o 14210 da Nacional, de Rio de Janeiro, para Ilhéus, saída 14 horas. Útil de Brasília, para Rio de Janeiro. Tema Rosa dos Ventos. Rovetour, prefixo 2700, de Rio de Janeiro, para São Paulo, veículo a serviço da Itapimirim. Útil, prefixo 9103, de Rio de Janeiro, para Vassouras, classificado como Executivo, saída 14 horas. E aí pessoal, chegando aqui para o desembarque do Rio Doce, prefixo 61511. E aí pessoal, chegando aqui o 4900 da Entran. Saída 7 horas, de São Paulo, para Chique Chique, classificado como Executivo. E aí pessoal, aqui nós temos o Rio de Janeiro Divinópolis da Paraibuna, saída 14 horas. E aí pessoal, aqui nós temos o Andorinha, de Rio de Janeiro, para Campo Grande, saída 14 horas. E aí pessoal, acabou de chegar aqui o Clim da Itapimirim, de Rio de Janeiro, para a Lagoa Grande, saída 14 e 30, classificado como Executivo. E aí pessoal, pega aqui a saída do Rio de Janeiro, Campo Grande, da Andorinha. Posta Verde, Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Pegar aí a saída do Rio de Janeiro Divinópolis, da Paraibuna. Na sequência temos o Rio de Janeiro Macaé da 1001. E chegando para o Embarque, Rio Doce, de Rio de Janeiro, para Recreio, saída 14 e 30, classificado como Executivo, prefixo 61501. 1001, de Rio das Ostras, para Rio de Janeiro. Útil, de Niterói, para Belo Horizonte, prefixo 13907, tema Tecnologia, classificado como Semileito e Leito, saída 13 e 45. Novo Horizonte de São Paulo, para Brunado. Prefixo, prefixo 1023411, classificado como Executivo. Útil, de Rio de Janeiro, para Mogi das Cruzes. Tema Carnaval, classificado como Leito e Executivo, prefixo 11910, veículo a serviço da Sampaio. Rio Doce, saída 1530, de Rio de Janeiro, para Vitória da Conquista, prefixo 71249, classificado como Executivo. E aí, pessoal, mais um Rio Doce, chegando aqui para o embarque, de Rio de Janeiro, para Miraí, prefixo 91813, saída 16 horas. E aí, pessoal, vou pegar aqui o Arara Azul da Útil, de Rio de Janeiro, para Brasília. Saída 16h30, saída 16h30, águia branca, de Salvador, para Rio de Janeiro, prefixo 50470. Aí, pessoal, vou pegar aqui a saída do 18680, da Gontijo. Ele está na linha D Natal, para Rio de Janeiro. Brisa, prefixo 11867, de Juiz de Fora, para Rio de Janeiro. 1001, de Rio de Janeiro, para Arraial do Cabo. E aí, pessoal.